Teatro cheio, muitos sorrisos e apresentação de balé do grupo Criarte, formado por crianças que fazem tratamento contra o câncer no Ambulatório de Hematopediatria do Hospital de Clínicas. Assim, foi a abertura da 22ª Semana do Servidor. A Semana do Servidor é realizada desde 1996. Este ano, o tema é a valorização do servidor. Como parte da programação da cerimônia de abertura, a organização trouxe o professor e psicopedagogo Marcos Meyer para uma palestra. Não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Assim como existem maus servidores públicos, a gente sabe disso, tem maus médicos, tem maus mecânicos, maus eletricistas, engenheiros, tem péssimos profissionais em todas as áreas. E aí não adianta a gente pegar alguns e colocar num pacote e dizer que todo mundo é assim, ah, todo mundo deixa o paletó na cadeira para dar uma passeada. Não é verdade. Isso não acontece. A gente tem funcionários públicos maravilhosos fazendo um trabalho sensacional e a gente tem que valorizar esse povo. Opinião compartilhada pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, que destacou o papel crucial de professores e técnicos administrativos na história da instituição. A gente tem aqui um grande time e acho que o que caracteriza muito o servidor público aqui da nossa universidade é esse orgulho. É esse, digamos, essa medalhinha que certamente cada um carrega e sente como muito especial, que é de ser um servidor público da Universidade Federal do Paraná. E se a proposta é valorizar o servidor, a programação privilegiou também quem fez parte dessa história no passado. Os servidores aposentados contaram com muitas atrações e participaram em peso das oficinas e atividades. Foi o caso da servidora inativa Geni, que se aposentou recentemente e fez questão de participar da semana. Ter uma programação voltada para nós, aposentados, é muito importante, porque eu fiquei mais de 30 anos na universidade, vi ela se desenvolver, ficar no tamanho que está agora. Então, a gente fica muito feliz, não tem outro sentimento, é de felicidade mesmo, dessa valorização. Para 2018, a semana promete ainda mais novidades. Nós faremos o processo de construção já da semana do servidor, baseado em consulta da nossa comunidade. Então, esse ano nós já fizemos um ensaio que foi muito positivo, foi a escolha do slogan da semana. Mas nós queremos que o tema da semana, a organização das atividades, das palestras, escolhas de temas, concursos, todos sejam construídos de forma participativa. Para isso, nós vamos ter que lançar a mão do auxílio de todas as prorretorias e vamos convidar também todos os setores e órgãos assessores da universidade para construirmos juntos a semana do servidor ano de 2018. Obrigado. 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 Obrigado.